Nós já passamos então pela primeira etapa, que foi a construção da animação em cima dessa calopsita, né, que foi o ícone da logo. E agora nós vamos fazer a animação no texto, tá? Então vamos entrar aqui na composição do texto mais novo. Vamos primeiro organizar aqui a nossa timeline com a nossa animação aqui. Vamos selecionar todo esse texto aqui de cima, que seria o nosso texto superior. Vamos aqui puxar aqui pra baixo, tá? Então ó, tudo que tá mais novo vai tá aqui e do works vai tá aqui embaixo. É mais simples pra gente organizar. Outra coisa, vamos mudar as cores pra não ter problema na hora de você precisar achar. Porque, por exemplo, aqui nós temos um O que tem outro igual. Então, é pra ter mais uma organização. Então, vamos selecionar tudo aqui de cima. Clicamos com o botão direito nessa cor aqui, neste fio. E vamos mudar a cor da level, que seria uma tagzinha, né? Vamos mudar aqui a cor para purple, que seria roxo. E vamos selecionar um orange, que seria laranja, para o works aqui embaixo. Então, roxo com laranja ficou bem legal. Dá pra conseguir ter uma organização bacana aqui no projeto. Bom, então vamos lá. Vamos começar a animação em cima, letra por letra animada, com rotação e escala. E depois nós vamos fazer com máscara a parte do W e a entrada do O, o R, o K e o S e o pontinho aqui, também com máscara. Então, vamos lá. Vamos pegar o M aqui. Vamos aqui no início. Alt, Shift, S. Alt, Shift, R. Já criamos duas keyframes de escala e de rotação. Andamos dez casas. Command, Shift, seta pra frente. E criamos mais duas keyframes. Voltamos aqui. E vamos jogar uma rotação mais ou menos aqui. A animação vai ser feita neste ponto de âncora aqui no centro para essa letra e depois eu vou mudar o ponto de âncora aqui dos outros caracteres dos textos aqui. Mas essa primeira vai ser aqui no centro pra gente ir conseguindo ter uma variação em toda a animação. Beleza? Então vamos lá. Colocamos em zero aqui e conseguimos esse efeito aqui. Selecionamos tudo. Vamos aqui no assistente de keyframe. Fiz um easy. E vamos ativar o presetzinho aqui do bounce. Seguramos no escala e rotação. Primeiramente em escala e depois rotação. Maravilha. Agora eu vou entrar nas opções de configurações avançadas das expressões que foram utilizadas para escala e rotação. Pra dar uma aumentada na frequência deste balanço. Então aqui a gente vem em frequência e nós aumentamos para 4. E vai ficar uma frequência mais forte. E só ele vai ficar dando uma balançadinha ainda. Mas isso vai por gosto mesmo. Eu quero fazer assim. Maravilha. O M já foi animado. Vamos para o A. O A nós vamos colocar ponto de âncora aqui no canto pra ele subir assim. Então vamos clicar em Y. Pegamos aqui e jogamos aqui no cantinho. Quando termina o M, mais ou menos nas 10 frames aqui do M, nós vamos começar a animação do A. Depois nós vamos organizando a animação em si. Mas agora vamos fazendo 10 em 10 em 10. Então Alt, Shift, R. Andamos 10, mesma coisa. Opa. Fiz com ponto de âncora aqui. Alt, Shift, S e R. Beleza. Voltamos aqui. E colocamos a rotação mais ou menos para cá. E zero. Mesma coisa aqui. Vou jogar opção aqui. Neste caso eu não vou colocar uma frequência maior. Eu vou deixar do jeito que está. Olha lá. Ok. Terminou o A. O I eu vou fazer diferente. Clicamos Y e vamos movimentar ele aqui para o canto. Aqui no comecinho. Se você tem o plugzinho Move Anchor Point, é só clicar aqui que ele vai aqui neste ponto. A animação que nós vamos fazer é só com escala. Que ele vai aparecer daqui para cá utilizando só um eixo. Então a gente vai pegar aqui a escala. Vamos aqui na escala. Então clicamos S para abrir as opções de escala. Tiramos a opção do proporções aqui constante. A gente vai clicar aqui no reloginho da keyframe. Vamos andar 10. Vamos voltar. E agora nós só vamos utilizar a opção que faz a dimensão. A separação da dimensão. E agora no primeiro keyframe da escala nós vamos nessa opção aqui do 100% e diminuir a zero. Olha lá. Até desaparecer. E jogamos o zoomiz aqui também com o bounce. E a gente vai aparecer. Então lá. Boa. Então essa animaçãozinha de escala para o Y. O N nós vamos copiar a animação do M. Então a gente volta aqui. Pegamos escala, rotação, Cmd C ou Ctrl C. Vamos aqui no final da nossa animação do I. Jogamos com o nosso colchete aqui na frente. Então para ser o corte o início do N aqui. E Cmd V ou Ctrl V. Ele vai copiar a animação do M. Vamos aumentar um pouquinho aqui só para melhorar a visualização. Aqui é o zoom do projeto. Vamos colocar aqui Fit que a gente consegue ver. Vamos pegar o O. Fazer só uma animação de escala com 10 também. Então aqui utilizando todas as opções anteriormente. E aqui é só mesmo ir fazendo uma copiazinha. O meu workspace está pequeno porque eu estou espelhando aqui a tela do Mac. Então é por isso que eu estou sempre organizando aqui. Não se incomodam com isso. Agora vamos terminar a parte de cima animando o V e o outro O. O V nós vamos fazer uma animação bem legalzinha. Neste V nós vamos na opção da Pentool. Vamos fazer uma máscara mais ou menos aqui. Ela vai até aqui embaixo e termina aqui. Ok. Só dar aquela ajeitadinha aqui para ficar numa boa. Maravilha. Clicamos M, que é as opções de máscara. Na Mask Path, andamos 10, criamos outra. E a inicial a gente seleciona os dois pontos e puxa. Então aqui vai fazer o movimento da nossa máscara. Olha lá. Seleciono os dois. E um Easy normalmente. Não vamos fazer com Balsa não. Clicamos na Layer do V, Comand V, que vai criar uma outra, um V2. Andamos um pouco mais para cá. Clicamos U. Abrimos as opções da máscara. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Aqui aumenta o zoom, tá galera? Aumenta o zoom da Keyframe, da Timeline. E agora nós vamos pegar aqui e puxar aqui para o lado. Revelando a outra parte da máscara. Criamos uma Keyframe no Mask Path. Andamos 10 novamente. E criamos a final. Voltamos no início. E a gente vai fazer... Opa, a gente vai fazer isso aqui. Vamos selecionar. Selecionar o ponto aqui. E desaparecer com ele. Agora sim. Está dando para ver um pouco, né? Então é só ajeitar aqui em cima que vai desaparecer. Agora aparece. Maravilha. Copiar aqui. Fazer o Easy. Jogar em Fit. Vamos ver aqui. Olha lá a animação que está acontecendo. Para vocês entenderem. Vou atrasar um pouco a animação deste daqui. Boa. E para ficar mais legal ainda. Dá para dar um... Um... Um negócio. Nessa segunda máscara, antes de chegar à cor principal dela. Nós vamos utilizar uma segunda máscara embaixo dessa com essa cor. Para dar um efeito bem legal. Então nós vamos nela aqui nessa segunda. Damos Command D. Atrasamos essa primeira um pouco para cá. E nessa aqui que a gente atrasou. Nós vamos aqui no Effects e Presets. Vamos achar um efeito chamado Fill. Que ele vai colorir por inteiro a nossa layer. Olha lá. E a gente vem e seleciona esta cor aqui com o conta-gotas. Beleza. Então olha lá. Para cá. Para a gente ver. O que que está percebendo, galera? Vocês percebem que tem um pouco do vermelho aqui embaixo, né? É por causa da máscara mesmo. Olha lá. Porque a máscara, ela está embaixo. Então você vai conseguir ver. Então a gente vai atrasar um pouco mais o vermelho. Então o vermelho vai entrar primeiro. Olha lá. E conforme vai acabando o vermelho, nós vamos colocando uma animação de opacidade. Então ela vai começar em 100% e vai em 0. Olha lá. Boa. Para selecionar tudo é Command A ou Control A. Então vamos entender. Então V foi. Aqui está vindo muito rápido. Espera mais um pouco. E esse daqui vai acabar mais tarde também para não perder o efeito. Olha lá. E aqui neste O vai ser a animação que nós utilizamos para este. Então vamos abrir aqui com o atalho no teclado U. Selecionamos as duas. Command C ou Control C. Vamos nesse O. Terminando o V. Jogamos para cá. Iniciar a layer do nosso O. E colamos com o Control V ou Command V a nossa animação de escala. Vamos ver como é que ficou. Mind of Works. Tchau. 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 Tchau.